Brasília, capital do Brasil. População, mais de 2,4 milhões de pessoas. Duas dessas pessoas são Hélder Camargo e Mikorski, missionários de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, servindo na Missão Brasília. O profeta é importante por causa disso, porque ele faz essa ligação. Compartilhando as mensagens do Evangelho de Jesus Cristo. É que Deus sempre chamou profetas. Eles estão servindo por dois anos como missionários e sacrificaram muito de suas vidas para fazer isso. O maior desafio na minha missão tem sido ficar longe da minha família. Hélder Camargo saiu em missão com 23 anos, quando a maioria dos missionários saem com 18. Ele era a rimo de família aos 18, num lar onde não havia a presença do pai, enquanto cuidava de sua mãe doente. Tive muitos sacrifícios para estar aqui, mas agora que eu estou aqui, eu escolhi servir ao Senhor. Essa escolha, ela literalmente mudou a minha vida. Como Hélder Camargo, Hélder Mikorski é muito próximo à família. Ele se lembra da infância difícil, um pai alcoólatra e uma mãe que orava para obter respostas. No outro dia, duas missionárias encontraram minha família. A família toda, incluindo o pai, se tornou membro da igreja. Então, achei legal. Nesta visita, eles estão conversando com Carolina sobre profetas. Mas ele vai falar no domingo para todo mundo. Eu acho e eu espero, talvez, que seja um divisor de águas na minha vida, né? Porque é algo que eu já tenho estado em busca, em busca da minha religiosidade. Os Hélderis se sentiram inspirados a compartilhar uma mensagem sobre profetas por uma razão especial. Bom dia! Bom dia! Neste dia, os Hélderis participaram de uma reunião com 5.300 missionários em 35 missões transmitida para todo o país. Foram ensinados por um apóstolo e um profeta de Deus, representantes do Evangelho do Senhor para o mundo. O mais liberante, joia é a emoção que vem de conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mesmo em um dia muito ruim, você pode ter joia em Ele. Deixe isso atrapalhar suas problemas. Há servido com Presidente Nelson, nós temos visto os trabalhos do Espírito de Deus com ele e os revelações de Jesus Cristo unto ele. Eu quero que vocês conheçam que nós honra e sustentávamos ele. Eu testo como um witness de verdadeira divinidade de Jesus Cristo. Vocês são seus emissários e serventes. Vocês têm nosso amor e apreciação. Nós estamos juntos neste trabalho do Espírito de Deus. Jesus é o Cristo. Esta é a sua igreja. Eu testo como. Acredito que depois dessa reunião com o profeta, eu conheço mais meu Salvador. Baterias espirituais carregadas. Hélder Camargo e Mirkowski continuarão suas missões compartilhando as mensagens de esperança e amor do Salvador com as pessoas de Brasília, porém, de maneira renovada. Eu sei agora mais do que antes que o próprio Salvador Jesus Cristo vive. Porque eu vi, eu vivi, eu senti esse poder. E isso aumentou a minha fé no Salvador Jesus Cristo. E isso aumentou a minha fé no Salvador Jesus Cristo. E isso aumentou a minha fé no Salvador Jesus Cristo. E isso aumentou a minha fé no Salvador Jesus Cristo. Obrigado.